Olá, eu sou Melissa Laranja, eu estou louríssima hoje, não é? Super, eu sou uma tela da verdade, pobre, moradora do subúrbio do Rio de Janeiro, com essa peruca que me engole toda vez que eu buzo, não é? Belíssima, ó, peitão, joias, sem unha, porque fiquei com preguiça, que eu ia sair e não vou mais. E aí, resolver o quê? Vamos gravar um vídeo, vamos falar com as pessoas, vamos ser simpáticas, vamos problematizar, não é? Então, estamos aqui novamente, eu, vocês, o peixinho, problematizando numa segunda-feira, na verdade, hoje é sábado, mas eu estou gravando, vou postar apenas na segunda-feira, porque segunda-feira é dia de tragédia, muito bem. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O assunto hoje é homofobia, porque, mais uma vez, está em pauta esse assunto. Primeiro, antes de entrar em pormenores, eu queria problematizar o nome homofobia, não é? Porque fobia é um nome de doença, de pessoas que têm medo, aversão e pânico de alguma coisa. Então, não sei se vocês já conviveram com um aracnofóbico. A minha mãe é aracnofóbica, e foi bem difícil assistir Harry Potter e a Câmara Secreta com ela, porque eu tinha que ficar avisando, agora tem aranha, agora não tem aranha, agora não tem aranha, agora não tem aranha. E não é assim quando a pessoa é homofóbica, não é mesmo? Ela não vira e fala, Ai, meu Deus! Uma besteira! Não! Ela pega uma lâmpada e acerta a pessoa na Avenida Paulista. Você nunca vai ver um aracnofóbico pegar uma lâmpada e acertar uma aranha na rua. Ele vai sair correndo da aranha. Então, homofobia é um nome muito conveniente, porque transforma as pessoas em doentes patológicos, quando, na verdade, elas não são doentes patológicos. Elas são cria da sociedade patriarcal, homofóbica, machista, que nós estamos inseridos. Então, eu acho, para começar, uma homofobia muito ruim, não é? Eu trocaria por ódio a homossexuais, ódio a minorias sexuais de gênero, não é? Porque a homofobia também invisibiliza as pessoas trans, porque ninguém nem fala de transfobia direito no jornal. As pessoas nem sabem que transfobia existe. Elas falam, ah, mataram aquela travesti ali, porque é todo viado. Que para hétero é todo viado. Travesti é viado, não sei o que é isso, é viado, sapato é viado, mulher. Essas pessoas não estão nem aí, é tudo viado. É tudo inimigo, é tudo gente que não é de Deus, não tem as coisas naturais, Adão e Eva, não Adão e Eva, essa porra toda desse discurso escroto que mata a gente. Mas a gente vai a piada, vai fazer o quê? Não, não vai. Não, mas sério. E aí, essa questão toda do nome homofobia sempre me incomodou bastante. Na verdade, não sempre, mas é de boa. Aí uma hora você me fala, hum, algo errado com essa novela toda aí. E isso é muito incrível, essa coisa da fobia, porque ela inocenta a sociedade e culpabiliza o sujeito. Porque o sujeito é homofóbico. A sociedade não, a sociedade é maravilhosa, a sociedade são só pessoas incríveis. Esse cara que é homofóbico e matou um homossexual é que é o problema, né? O resto da sociedade é maravilhosa. É muito bom ser gay, bicha, sapatão, bi, lésbica. Nessa sociedade todo mundo adora. Quer dizer, é muito bom mesmo, eu adoro. Mas não é das coisas mais seguras. E estamos nesse assunto mais uma vez por causa do... Ai, vamos encostar aqui, gente. Eu tô cansado de ficar segurando essa câmera. Porque eu tô aqui, ó. Uh, segurando, sabe, selfie. Eu preciso de um pau de selfie pra gravar. Eu aceito. Aceito o pau de selfie pra gravar. Porque aí eu posso ficar com o braço encostado aqui assim, ó. Na bancada do banheiro. E aí a gente vai gravando. Muito bem. Enfim, estamos descontraindo. Porque vamos entrar de novo na sua desagradável do atentado de Orlando. Onde rapidamente o homem, o cis-homem, se transformou de fanático religioso para homossexual. Cada hora não é uma coisa diferente. Ele nunca é homofóbico, não é? Ele sempre é outra coisa que não é homofóbico, né? Ele não é homofóbico. Ele só sofreu lavagem cerebral. Ah, não. Ele não é homofóbico porque ele é gay. Então, se ele é gay, ele não pode ser homofóbico. Não é? Porque, afinal de contas, gays se matando não pode ser homofobia. Pode ser homofobia, não é? Porque o discurso homofóbico que criou esta pessoa, que independente de ser gay ou não, matou homossexuais por livre e espontânea pressão social, né? Por livre e espontânea vontade de matar homossexuais. Ele entrou aleatoriamente no lugar para atirar das pessoas. E aí, isso é muito perigoso porque cria o mito do bom heterossexual. Não é verdade? O bom heterossexual, ele não é homofóbico. Ele não mata pessoas. Quem mata pessoas são outros homossexuais injustiços. Não é? E, portanto, os homofóbicos heterossexuais são maravilhosos. São pessoas incríveis. Não fazemos mal nenhum de nós. Não é um problema de um bicha que mata a bicha. Isso é muito perigoso. O Jornal Nacional, como bem lembrado de um amigo que disse, meu Filipe Politano, beijo para ele. O Jornal Nacional, na última reportagem, não falou em homofobia em nenhum momento. Não é? Porque, a partir do momento que o atirador é homossexual, não é mais um crime de homofobia. Não se fala mais de homofobia. A gente apaga o real motivo do massacre. E isso é muito cruel. Conosco que sobrevivemos e com as pessoas que morreram, não é? Isso é um pouco desrespeitoso. E me lembro um outro caso no Rio. Eu devia ter feito pesquisa antes de gravar esse vídeo. Desculpa. É muito cruel dizer isso. Não lembro o nome do rapaz. Mas ele morreu. Ele foi assassinado. Por um cara com quem ele tinha feito sexo. Quer dizer que não era gay. Entendeu? E aí, o delegado vira e diz que não é um crime de homofobia. Porque, a partir do momento que o cara fez sexo com a vítima, e ele, portanto, é homossexual, independente de sua identidade autodeclarada ou não, isso se torna um crime passional. Isso, na época, aconteceu. Foi considerado um crime passional. De pessoas que fizeram sexo num terreno baldinho. Não tem paixão nenhuma. Foi só tesão que vai ter uma hora. E descarta essa homofobia. É menos uma estatística para que a gente pressione as autoridades, por exemplo. E, mais uma vez, há quem serve esse discurso que diz que viados matando não pode ser homofobia. Porque, se eu individualizo a violência e transformo a sociedade, eu prendo aquela pessoa, mas não discuto o cerne do problema. Entende? Porque, se o problema são os homofóbicos e não a homofobia como discurso, basta prender os homofóbicos, que assassinarem, que forem assassinos, e não discutir, então, o que é a homofobia, essa aversão homossexual, esse ódio às minorias de gêneros sexuais, que é discursivo. Porque o discurso a gente não prende. O discurso não vai para a cadeia. O discurso não aparece em foto no Jornal Nacional. O discurso é muito mais perigoso do que pessoas, mas que o discurso forma diversas pessoas. E é essa reflexão que eu deixo para a gente. Eu provavelmente deixei alguma outra coisa que eu queria falar sobre esse assunto fora do vídeo, porque eu não estou editando. Vocês estão sabendo disso. Nós estamos editando vídeos. Estamos aqui gravando de uma vez. Já tem sete minutos. Vai ficar muito grande. Vocês não estão me expressando nada do que eu estou dizendo. Mas, enfim, fica aí essa reflexão. Essa problematização. Gente, cabelo, peruca, é um negócio que invade você. Invade seu olho, invade seu ouvido, invade sua boca. É quase um alien. Vai te craquelando um negócio horroroso. Enfim, era só isso tudo que eu queria dizer. Força para nós. A luta continua. E um beijo grande. E um beijo grande.